Melhor direção Toda peça que ele dirige me desnorteia Eu saio zonzo, arrebatado com tanta ousadia, tanta coragem, tanta falta de padrão E não pense que é uma anarquia da parte dele, não É o rigor a serviço da liberdade Sempre com música, sempre com muita força nas artes plásticas Casamentos interdisciplinares Nonsense programado E por tudo isso ele virou meu ídolo E eu não tenho pudores de dizer isso aqui em público por eu ser um crítico Se ele mesmo não tem pudores de encenador Pelo não pudor, pelo atrevimento, pela liberdade cênica, pelo visual provocativo A primeira caneca troféu, pecinha, é a vovozinha, de direção Vai para Carlos Canhameiro de A Grande Questão Olá, eu sou o Carlos Canhameiro E eu sou o Carlos Canhameiro de A Grande Questão Eu sou o Carlos Canhameiro de A Grande Questão Que possa ser utópico, que possa ir além daquilo que a gente consegue entender Como linguagem E para as crianças que estão chegando nesse mundo Eu não vejo nada mais rico do que tratá-las não como um saco vazio, como diria Montaigne Mas sim como um universo de possibilidades É a minha fé em fazer teatro para crianças Um beijo Estão vendo por que eu gosto desse cara? Esse é o meu garoto, por um teatro utópico É a minha fé também Bora para o segundo troféu caneca de direção Vai para uma dupla Que trabalho em perfeita sincronia E pela primeira vez Saí do teatro feliz de ver Como cada cena foi bem pensada Bem arquitetada por eles Nada é de mau gosto Nada é exagerado Cada passo, cada gesto dos atores A serviço da história bem contada As cenas coletivas são harmônicas Os solos de cada intérprete são potentes Os momentos cantados são de arrepiar Enfim, não tinha como não consagrar aqui O que esses dois fizeram em Valentim, Valentinho Uma caneca para cada um de vocês Marcelo Várzia e Érica Rodrigues Um ano antes da gente começar o processo E os ensaios do Valentim, Valentim Fran Ferrareto me convidou para dirigir a peça E aí eu recebi um texto de um infantil Eu falei Eu, infantil, tinha acabado de fazer O que o meu corpo não te conta Com os atores e atrizes pelados Contando narrativas íntimas E eu estava numa outra onda E aí eu falei Eu nunca dirigi um infantil Fiz poucos infantis Vi infantis maravilhosos Mas não é muito a minha praia Aí eu fiquei inseguro E a Érica Rodrigues Que dirigiu junto comigo Ela trabalha comigo há muito tempo Fazendo, toda vez que eu dirijo Ela faz direção de movimento Mas ela tinha dirigido um espetáculo chamado Anjos O canal de Ícaros Que era um espetáculo lindíssimo E eu falei Fran, posso dirigir com a Érica? A gente dividir essa direção? E ela falou Claro E aí eu queria agradecer a Fran Pelo convite e insistência A Érica pela parceria maravilhosa Como sempre há mais de 30 anos Ao elenco maravilhoso A equipe técnica incrível que teve com a gente A equipe criativa Os operadores O pessoal da produção E ao SESC Que durante muito tempo Especialmente naquele último governo horroroso Agiu como o nosso Ministério da Cultura Possibilitando que a gente voasse É uma maravilha fazer diato infantil É uma maravilha conversar com o público Porque criança gosta de brincadeira Criança entra no jogo E é esperta com o que está sendo feito de verdade ali E quem não está subestimando a sua inteligência E a possibilidade de jogar é muito grande Então a gente resolveu fazer Um palco nu Cru Branco Para que essas pessoas Pudessem embarcar na imaginação com a gente Bom Falar de Valentim Valentim Para mim é falar de um grande presente Em primeiro lugar Porque eu pude dividir a direção Com o Marcelo Vaz Que me fez esse convite Com quem eu já tinha realizado vários trabalhos O Vaz é um grande amigo Um grande companheiro de trabalho Mas a gente nunca havia realizado uma direção juntos E ver essa direção tomando essa proporção Chegando nas pessoas como chegou Como resultado dessa encenação Me deixou extremamente feliz A gente tinha nas mãos um texto maravilhoso E muito potente da Fran Ferrareto O que foi uma delícia poder surfar nessas imagens Nessas palavras que a Fran nos ofereceu E tinha também em mãos atores maravilhosos Que nos deram todas as possibilidades Para que a gente pudesse ir juntos E descobrindo e tecendo aí Valentim, Valentim É isso aí gente Obrigado por esses depoimentos Tão bacanas E por esse espetáculo Tão marcante Terceira e última caneca de direção É dele O Homem da Tribo O ator, cenógrafo e bonequeiro Com total senso de direção Uma carreira sólida Cheio de sucessos No palco Mas também na rua Na chuva Na fazenda E na sua casinha Atelier Em 2023 Para contar a história de uma árvore Ele pôs em cena Bonecos iluminados Literalmente iluminados Nas mãos de um elenco Divertido e dinâmico Num espetáculo Cheio de mensagens Mas nunca panfletário Um acerto Que mescla A manutenção das tradições populares Com a luta pela preservação da Amazônia E a valorização dos povos originários E sabe um cara batuta? É ele Um profissional que eu desconfio Ser admirado Unanimemente Pela classe Porque sempre eu ouço Só comentários carinhosos Sobre o seu jeito de ser E de trabalhar É tão bom ter esses mestres De energia boa Em torno de nós Não é? Pela direção De Samaúma Árvore mãe A caneca troféu Pecinha é a vovozinha Vai para Vanderlei Pira Oi Eu sou o Vanderlei Pira Diretor do espetáculo Samaúma Árvore mãe E também cenógrafo Junto com o Dino Soto E o Tiago Melo Paiva Para fazer a encenação Do espetáculo De Samaúma Eu tinha uma grande provocação E também um grande estímulo Que era trabalhar com profissionais incríveis Que abraçaram o projeto Como se todos nós abraçássemos uma grande árvore Então eu acabei me transformando em uma espécie de um alquimista Eu peguei todas essas potências artísticas E fui amalgamando Para trazer forma e poesia E também sem deixar de comunicar A perversidade que acontece com nossas florestas E com os povos originários E também contar uma história Uma história de uma árvore A maior árvore do Brasil A Samaúma Foi um privilégio dirigir esse espetáculo E eu tenho muito o que agradecer a toda a equipe Muito obrigado Foi um privilégio também assistir, senhor alquimista Muito obrigado Obrigado